Fala pessoal, belezinha? Andalgruz aqui, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez trazendo para vocês aí Omensign, jogo da Spearhead Games, já agradecendo a eles aí por ter cedido a chave do jogo para mim E bora iniciar o jogo aqui, né? Novo jogo E o jogo é um hack and slash com elementos de RPG Eu nem cheguei a jogar direito, eu queria gravar a primeira parte com vocês e aí Primeiras impressões, na verdade, né? Euralia, a prosperous land, home to many tribes The gods entrusted the bird tribes to watch over the others The tribe founded Pagaria, and all lived in harmony under the banner of the Pagarian Empire Until seven years ago, when Pagaria began recruiting the dog and cat tribes As their strength grew, the other tribes suffered To protect themselves from Pagarian oppression, the scattered rodent and bear tribes formed an alliance Led by a rebel named Rattaca Tonight, the Pagarian Empire launches a brutal assault on the Rodentian capital under orders of Emperor Indrik And far from the front lines, one who could have brought peace, the godless priestess, Vera, has been murdered In her absence, there is no one left to protect Euralia and its people The end times are near Euralia needs a savior A arte do jogo tá linda, hein? Caramba Bem bonita Raramente eu jogo jogos desse tipo, né? O jogo tá totalmente em português também, guys Só pra quem não percebeu Eita Rapaz Quem sou eu? Cabo do Imperial Eu estou lá A arte dobia Tá todo Oh, Gus Euебito Ah ben 07 Far� Qual세 Gostei Eos Tenях Doions No Em Ninguém De unut A O Que O Talvez seja o Harbinger, ou um Sorcero de Redenção, eu não estou tomando nenhuma chance. O Harbinger é muito rápido mesmo, devia ter gravado em 60 fps para vocês verem, mas fiquem em paz, se vocês quiserem, podemos ter o live desse jogo lindo aqui. Ó, do double jump também, bom, X a gente pula, quadrado a gente dá espadada, bolinha a gente dizia, R1, L1, nada ainda, menu, ainda nada, select, memória, Seu melhor lutador está morto! Caramba, urso ali, velho! Você matou o Lutimere? Seu amigo pensou que ele poderia estirar e matar o Emperor Injakul por ele mesmo. Eu posso te dizer isso, ele conheceu o Emperor, certo? E quando ele fez? Bem, a morte de seu amigo foi lento e doloroso. Você está morto, apenas como seu mestre. E onde está seu Emperor agora, em qualquer forma? É muito sagrado para aparecer para a batalha? Oh, não se preocupe, o Indrik está vindo. E ele é mais poderoso agora do que você pode imaginar. Mas você não conseguirá bascar em sua luz. Para a batalha! Para a batalha! O que é essa coisa, senhor? A batalha é o momento de uma batalha escutada. Ataca! Ataca! Nossa, velho! Toma! Um de cada vez! Um de cada vez, por favor! Qual dificuldade você deseja? Eu gostaria de um desafio justo e equilibrado, velho! Cuidado do ursinho, velho! Lembrando que os ursos estão aliados aos roedores. E os cães com os gatos. Que é meio difícil acreditar nisso, né? Mas tudo bem. Quebrar umas... umas bagaços aqui... Bora lá... Interagir... A alma dele, velho! Eu vou fazer as coisas certo, irmã! Endrek! Eu vou derrubar o seu templo precioso de pedaço, se você não sairá! Meu caro urso... Amigo... Meu amigo urso... Dá pra saber por quê? Não dá... Correr... Como que é? Não dá pra correr? Hum... Ok... Esses cristais aqui... Pelo jeito... Antes pra frente vai dar pra comprar alguma coisa com eles. Não é pra subir? Ah, precisava fazer isso, velho! Ok... Desce aí, irmão... Mais um amigo morto? O reino... De oenco... Então, nós estamos todos em perigão... A desmação... O que é? Você sabe qual é? Você investigou a préstação de med biography? Mas olá em olhos... Você nunca ouviu sobre a Priestess. Onde começar? Desde que a primeira Godless Priestess surgiu, o mundo foi um lugar mais seguro. Como se... ela me engança a escuridão. Mas agora a Priestess está morta. Filho? Eu tenho certeza que isso é o que te trouxe aqui. Filho dela é um signo de grande perda. Ah... Eu só desejo... que eu tenha mais tempo... para me ajudar. Eu deveria ter visto. Mais rápido. Você ali! O que você está? Espera... Você matou o General Draga? Morteiro! Eu vou ter sua cabeça por isso! Se eu matei a General, cara... Você acha que você vai conseguir me matar, irmão? Vocês acham que eu vou conseguir me matar? Se eu matei a General de vocês? Oh, meu irmão! Vá para o Emperor! Eu vou ter sua cabeça por mim! Parar isso! Que coisa está acontecendo? É isso? Por causa do ritual do Imperador? Para os deuses? Uma terra que se tornou pela guerra, chegou a um fim. Depois de 300 anos, o grande serpente Voden voltou para destruir o mundo. O Harbinger, abençado a lutar contra essa luta, aprendeu de sua preciosa preciosa, de sua role em proteger Euralia, e de sua morte. Mas isso não foi uma morte simples. A alma morta da preciosa sempre voltou ao mundo. Sempre. Mas não esta vez. Voden's return foi planejado. O mundo acabou. Mas ainda há uma espécie de esperança. Harbinger, foca em minha voz. Deixe-me ajudar. Então eu posso te summonar aqui. Obrigado por Deus. Você sabe quem eu sou? Não. E você não adorou suas memórias precedentes. Não temos tempo para se preocupar sobre isso. Sabem que você é o Harbinger. Você é os olhos de Euralia. O jogo já deve estar disponível na skin faz tempo já. Eu recebi a chave esses dias. Eu queria trazer para vocês, mano. Está muito bonito o jogo, mano. Não. Ele já está procurando por isso. E quando ele o encontra... Bem... 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 A combinação de Voden não é impossível. Muito forte. Não há muito do mundo para salvar. Harbinger. Eu trouxe-te aqui por uma razão. Há uma maneira para salvar sua alia. Mas não será fácil. Eu não posso forçar você a acertar. Mas se você está disposto... Então venha para mim. Esse daqui lembra bastante Dark Souls, né? Rajada Etherea. Lança um projeto que causa dano no cauteio inimigo. Você pode ganhar energia ao fazer sequências de ataques e esquivas. Você perde energia se quebrar o fluxo recebendo um golpe. Ou não fazendo nada. Espera aí. Ah! Tinha que espirrar. Legal. E aqui? Darambar. Eu posso aumentar minha saúde. Lâmina da agulha. Aumento o dano. Da... É... Da esquiva perfeita. Esquivar no último segundo. Descelerar o tempo. Aumentar o nosso dano. Ó! Depois a gente é obrigado mesmo a fazer... Essa abenço recebida. Ó, tá. Ok. Muito legal. Agora nossa... Força está maior. Ó! Vamos conversar com ela. Ó! Obrigado, Harbinger. O Trio da Vida. Há um poder antigo aqui. Um que transcende os bondes do espaço e do tempo. Esse poder... pode enviar você para o passado. Você terá uma chance de investigar a morte da Precisa de Deus. Se você encontrar sua alma... Se você encontrar sua alma... O Trio da Vida... pode virá-la... Eurália. E isso pode ser suficiente para evitar Vodin... de aparecer na primeira vez. E nós temos um suspect. Emperor Indrik. Se você encontrar o Ludimir antes da sua morte... Se você o seguirem... Você encontrará Indrik. Então... Há Draga... Que parece que entende os problemas... Ela pode ajudar sua investigação... de uma maneira que ninguém mais pode. Investigar o Emperor... E a morte da Precisa de Deus... Encontre sua alma... Mas qual lead você seguirá? Draga... Ou Ludimir... Faça sua escolha. Nossa... Tem escolhas ainda, velho. Então... O jogo pode seguir caminhos diferentes. Ludmir é um grande guerreiro... Yara, Yara, Yara... Vai Ludmir no confronto com o Operador... Nosso peito principal. Começar o dia com o Ludmir. Ah... Então depois a gente vai com a Draga também. Eu acho que é obrigado. O jogo está muito bom, cara. Normalmente eu não... Não fico tão impressionado com jogos assim, cara. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Se gostaram... Deixa o like. Se inscreve no canal. Deixa o comentário. Vocês acham que eu devo jogar em livestream esse jogo? Porque... Nossa... Esse jogo parece incrível para jogar em live. Mas... Valeu. Muito obrigado por quem sempre está aí apoiando o canal. Aparecendo nas lives. E é isso aí, guys. Valeu. Falou. Fui.